Vamos receber aqui nosso querido Jorge Folena para começar nosso papo de hoje, nossa resenha. Querido Jorge, seja bem-vindo, a imagem está perfeita, maravilhosa. Entrar com o celular sempre é recomendável aqui, a gente vê você com muito detalhe e esse cenário bonito aí que você está na sua biblioteca nesse momento. Folena, seja bem-vindo, eu queria começar falando com você do caso Gabriela Hartz, porque nós tivemos ali ontem a votação do pleno do CNJ, cuja presidência também é do Luiz Roberto Barroso e o Luiz Roberto Barroso puxou a divergência com relação ao corregedor relator, que é o ministro Luiz Felipe Salomão. Que avaliação que você faz desse processo todo, especificamente no caso da juíza Gabriela Hartz. Jorge Folena aqui no Onze News conosco. Bom dia, Conde, bom dia aos internautas que estão nos acompanhando. Ô Conde, esse julgamento de ontem foi muito importante, porque é a primeira vez que nós temos uma decisão, um ato judicial, no caso me refiro ao voto do ministro Luiz Felipe Salomão, reconhecendo aquilo que nós já sabíamos, já discutimos há muito tempo, que é a ligação da Lava Jato fazendo parte de uma conspiração internacional. E o ministro Salomão, que ficou seis meses lá na 13ª vara de Curitiba, pôde fazer uma investigação a fundo, como ele bem disse ontem, ao proferir o seu voto, ele deixou claro o seguinte, isso que é o ponto que eu quero destacar, o envolvimento direto da Lava Jato, dos procuradores, dos juízes, com organismos internacionais. No caso, em particular, o Departamento de Justiça norte-americano. Caiu aqui meu fone de um dia. Então, Código, isso é importantíssimo, porque é uma autoridade brasileira, uma autoridade muito importante, que é o Corregidor Nacional de Justiça, que já conseguiu ter acesso a esses documentos que nós estamos falando há muitos anos no Brasil. Então, é um primeiro pronunciamento de uma autoridade brasileira a respeito da ação prejudicial, da conspiração que a Operação Lava Jato fez contra o Brasil. Então, eu queria destacar esse ponto, ele é muito importante. Outro ponto importante, que também foi pouco debatido ontem, mas é consequência desse voto do ministro Salomão, é exatamente o acordo, o acordo que foi firmado entre a Petrobras e acionistas minoritários nos Estados Unidos. Nós falamos na época em que esse acordo foi firmado no governo do Michel Temer, sob a gestão de Pedro Parente na Petrobras. O ministro Salomão deixou claro no voto dele também que esse acordo só saiu por pressão do Dallagnol, por pressão da Força-Tarefa da Lava Jato. Ou seja, o Brasil fez um acordo, a meu juízo, a meu sentir, indevido, indevido com sócios da Petrobras. Se esses sócios minoritários nos Estados Unidos se achassem prejudicados por gestão temerária na Petrobras, eles deveriam entrar com ações não contra a empresa da qual eles são sócios. Eles deveriam entrar com ações contra os gestores que causaram prejuízos a eles. Então, essa ação que foi proposta nos Estados Unidos, a meu juízo, foi uma farsa. Uma farsa para se tomar dinheiro do Brasil. Tirar dinheiro da Petrobras, mandar para o exterior e depois voltar para o Brasil para que acionistas minoritários pudessem comprar estrangeiros mais ações da empresa e que também a Petrobras, a Petrobras não, os procuradores da Lava Jato pudessem se financiar para o partido político que eles queriam criar por meio da sua fundação, fundação de direito privado. Então, o que aconteceu ontem foi muito, muito importante. Então, foi bom o ministro Salomão ter, de fato, colocado de véspera ter colocado de véspera o voto dele, o pedido de suspensão das atividades jurisdicionais da Gabriela Hart e dos outros três juízes. Ao fazer isso, ele obrigou o Luiz Roberto Barroso a ter que botar essa questão no debate porque, ontem, dois conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil que votaram acompanhando o ministro Salomão, eles estavam saindo. É o último dia de mandato deles do CNJ. E eles não teriam possibilidade de manifestar o voto deles como manifestaram ontem. Acompanhando o ministro Salomão, muito provavelmente, como o ministro Barroso, na presidência do tribunal, ele pautou esses casos como os últimos. Últimos casos a serem julgados e casos muito densos. Deveriam ser os primeiros a serem julgados. Isso que explica, então, desculpa, Folena, isso que explica o voto monocrático antecipado do Salomão. Exatamente. Foi isso que eu entendi e interpretei. Ele provocou, porque já estava tendo uma discussão anterior no Conselho Nacional de Justiça, que o Luiz Roberto Barroso estava impedindo a discussão sobre a Hart, num outro caso. Ele toda hora impedia, não colocava para votar, tirava de julgamento. E agora o Luiz Salomão, Luiz Felipe Salomão, ao tomar a decisão de véspera, obrigou o Conselho a ter que se debruçar sobre o caso, gostando ou não gostando. Então, ele fez um dia antes, mas no dia seguinte, como fez o Conselho, com relação a Hart e um outro juiz convocado, que por acaso... Olha que coincidência infeliz. O juiz convocado, que estava no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, junto com o Thompson Flores e com outro desembargador, que descumpriram decisões do Supremo Tribunal Federal, como reconhecido, inclusive, ontem, na abertura do caso, pela maioria dos conselheiros. Veja, ele é juiz hoje onde? Olha que coincidência infeliz. Ele hoje é juiz da 13ª Vara de Curitiba. Olha que coincidência infeliz. Sabe, Conselho? São coisas assim. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão, eu vou dizer, Conselho, teve uma coragem muito grande, porque ele, desde lá de trás, desde o ano passado, quando esse assunto, o que aconteceu com o ex-juiz titular, o Ápio, que era o juiz titular da Vara, e que foi caçado, vamos colocar nesses termos para que todos possam compreender numa linguagem acessível a todos, foi suspensos as suas atividades pelo Tribunal Regional Federal, numa armação promovida pelo Sérgio Moro, numa armação, numa provocação, como essa que o MBL faz com o Glaube e com outros deputados, fizeram uma provocação para o juiz e conseguiram suspender a atuação do juiz Ápio, que ele estava manifestando que ele iria abrir os segredos da Lava Jato. Quais eram os segredos da Lava Jato? Exatamente a movimentação financeira. Não só desse acordo nos Estados Unidos, como outros acordos de leniência. Então, foi uma movimentação de dinheiro muito grande e quem controlava? Quem controlava esse dinheiro não era o chefe do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Quem controlava era a Força-Tarefa. A Força-Tarefa da Lava Jato... Eu só quero perguntar para você o seguinte, pode continuar o seu raciocínio, mas diz para a gente também, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, é Lava Jatista ainda, meu querido Faleno? O Conde, o julgamento de ontem, ficou claro isso. Por quê? O julgamento é isso que eu ia falar depois, mas eu queria só voltar na questão do Ápio. Por quê? Ele, naquele momento, inclusive com relação a... Ouvindo o Takla Duran, que foi fundamental, e que eles suspenderam, depois entrou essa história dos desembargadores, suspenderam, descumprindo decisões do ministro Ricardo Lewandowski, sistematicamente, sistematicamente, eles descumpriam decisões do ministro Lewandowski com relação ao Takla Duran, com relação ao próprio juiz, o juiz Ápio, que era o juiz que estava lá, esse juiz resolveu abrir o segredo. E quando resolveu abrir o segredo, veja, o ministro Salomão fez uma intervenção, a Corregedoria Nacional de Justiça, na 13ª vara, e agora o ministro Salomão, por seis meses de investigação, pelo visto, tem todos os segredos. E ele disponibilizou ontem, abriu para todo mundo, para todo mundo que me refiro, a todos os conselheiros. Liberou. Ele ontem conseguiu liberar, eles reclamaram, mas só foi liberado hoje, os dados. Então, agora está à disposição de todo mundo. Nós já sabíamos disso, todos nós no país, que a Lava Jato se transformou em algo, algo paralelo ao sistema de justiça. Eram pessoas que estavam investidas no sistema de justiça. que estavam no sistema de justiça para atingir objetivos particulares, políticos eleitorais para eles, e o que é mais grave, como demonstrado a partir de ontem, estavam a serviço de governos estrangeiros, particularmente os Estados Unidos na América do Norte. Olha, temos uma situação aqui, eu vou trazer para o Folena, o Folena tem muita... Mas eu quero falar do Barroso também, quero conversar sobre muitos temas com você hoje, tem a questão ainda da votação das drogas, lá de ontem, no Senado e tudo mais, então vamos tentar cumprir todo esse roteiro. Olha, eu quero trazer uma análise aqui para você, do jurista Fábio de Sai Silva, ele diz o seguinte, caso Hartz é derrota para Barroso, e vou ler um trechinho aqui do tweet dele, ministro quis desfazer o relatório do corrigedor, na verdade não houve nada demais, TRF4 só decidiu uma exceção, Hartz, que ele adora chamar de essa moça, foi levada por uma onda maior do que ela, também quebrou o protocolo e talvez o regimento, e votou o primeiro, colocando o peso da sua presidência contra o plenário. Sua inquietação em relação a afastamentos cautelares era pertinente, Salomão colocou o voto em risco ao tomar medida tão extrema, mas o voto estava bem embasado e a clara maioria no conselho para abrir PADs, PADs, depois, eu não sei o que é PAD, depois o Faleno vai explicar para a gente, Hartz foi salva, mas principalmente sob o argumento de contemporaneidade, Danilo de fato merecia pular fora, um raro caso de quem estava passando em frente e se viu num golpe, e ainda falta Moro, e a conclusão é que o vento virou, e que há disposição para se escrutinar a Lava Jato, ao menos do CNJ, e essa é uma excelente notícia. O que você pode falar desse comentário que eu achei muito interessante do SAC? Muito bom comentário, muito bom comentário, e com relação ao Barroso, tem a ver com a questão do Barroso que você levantou, e vou colocar aqui para uma bem objetiva. Conde, ontem, no julgamento, ficou claro o seguinte, Luiz Roberto Barroso é um dos maiores Lava Jatistas que tem no tribunal, muito mais do que o Fachin, muito mais do que o Fachin, do tribunal, que dizia temos que ouvir as vozes das ruas. E essa ouvir as vozes das ruas eram exatamente os fascistas. E isso é muito comum, eu não conheço Luiz Roberto Barroso, aqui do Rio de Janeiro, de muito tempo, ele é de agora, já há muito tempo, ele era procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, professor da UERJ, advogado, então é sempre assim, ele vai conforme a maré. Eu me lembro que quando ele era o governo do presidente Lula, governo do presidente Lula 1 para o 2, ele escreveu um artigo que publicou na revista da Ordem do Advogado do Brasil, em que ele defendia, ele era contra a vontade da maioria, dizia que a minoria deveria ser respeitada, porque naquele momento o presidente Lula estava sendo abraçado pela maioria do povo brasileiro, e ele era advogado do PSDB, ele era advogado do PSDB, foi advogado do PSDB, nada contra ele ser advogado do PSDB, pode ser advogado de qualquer partido, de qualquer situação, mas era um posicionamento muito desconfortável diante de um governo democrático, popular e progressista, que era o governo do presidente Lula, no segundo mandato dele, e ele se colocou, isso está publicado na revista da Ordem do Brasil, ouvir a vontade da minoria, tudo bem, respeitamos a minoria, mas a minoria não pode digitar a regra definitiva para a maioria, dentro daqueles princípios constitucionais e fundamentais da humanidade, respeitar as minorias é fundamental, mas não fazer com que a vontade da minoria prevaleça sobre a maioria, isso é antidemocrático, então é isso, é esse juiz, é esse comportamento que ele tem tido ao longo do tempo, e principalmente no tribunal, e ontem isso ficou claro, porque primeiro ele inverteu a ordem do julgamento, ele deveria votar somente em caso de desempate, o último voto, não fez isso, ele resolveu, abriu o voto, e ficou claro uma coisa, o que estava em jogo ontem ali, era exatamente o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, há uma corrente no Supremo Tribunal Federal, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, que passa pelo Alexandre de Moraes, passa pelo, agora, o Zanin, pelo Toffoli, pelo, com certeza, Dino nessa corrente, a Carmen Lúcia vai flertar nessa corrente também, acredito eu, ela mudou muito a posição dela, então o que está acontecendo, o que ontem ficou nessa questão claro, é uma, do Luiz Roberto Barroso, ele trouxe para o CNJ, a meu juízo, isso é meu juízo, a minha interpretação, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, diante de vários temas, inclusive, que você vai colocar hoje aqui, a questão do foro de prerrogativa de função, que ele pediu vista, então são vários temas. Tem uma nota do jornal Folha de São Paulo de ontem, que diz que o Barroso está se isolando. Exatamente. Foi isso que eu observei, nesse julgamento de ontem, hoje, no Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato não vai, não predomina, não é corrente, é, 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 predominante, já foi no passado, já foi isso no passado, até um determinado momento, hoje não é mais, hoje ficou claro para o país, Conde, que a Lava Jato tem uma ligação, direta com o fascismo bolsonarista, de extrema direita, está aí, basta ver o comportamento de Sérgio Moro, de Dallaral, eles estão ao lado de quem? Eles estão ao lado de Bolsonaro, e dos fascistas. Então, a Lava Jato foi um dos instrumentos, um dos instrumentos, para introduzir o fascismo no Brasil, e enfraquecer a soberania do Brasil, e do desenvolvimento do país. Então, o Luiz Roberto Barroso, ele está escolhendo um caminho difícil, é o mesmo caminho difícil, por exemplo, que as organizações Globo estão tomando, e eles estão tentando se defender, a Globo me parece que está esperando, para ver onde o vento vai bater, agora, agora, deixa eu pedir para você, só um minuto aqui, para eu trazer comentários, aqui do nosso público, está super envolvido aqui, agradecer ao Antônio Carlos de Oliveira, que se tornou membro, aqui do nosso canal, José Pinto de Araújo, Barroso sempre foi Lava Jatista, ele diz, Paulo Fernando de Carvalho, tarde condão, tarde multidão, obrigado pelo carinho, aqui de vocês, Vanderlei Ricardo Silveira, bom dia 11 News, Gustavo Conde, Jorge Folena, todos progressistas, Ivo Afonso sobre Curitiba, quem não interessa a abertura, da caixa de Pandora da Lava Jato, ele pergunta, Francisca Maria, bom dia pessoas queridas, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sempre juntinho de vocês, aproveita fazer aqui, de onde vocês estão falando aqui, para assistir o nosso 11 News, digam as cidades de origem, aqui para a gente celebrar, na sequência aqui, do papo com Folena, Edson Antunes, o TRF4 é fortemente aparelhado, é difícil, o Folena vai comentar isso na sequência, o Sem Brasil, obrigado Folena, obrigado Conde, análise lúcida, ele ainda diz aqui, Tônico Garcia não acha o Danilo Santinho não, e ele diz, obrigado Folena, obrigado Conde, ah não, isso aqui já tinha, ela replicou aqui, Thaís Bragalves Neves, e o pai da Hartz, aqui não se respeita a independência, entre poderes, vergonha de país, tudo é dinheiro, não tem vestal ali, o pai da Gabriela Hartz, tem esse episódio, de vender segredos, da Petrobras, mas é uma outra coisa, a gente pode falar disso até, num outro momento, eu queria Folena, te perguntar o seguinte, parece que o relatório, eu não tive acesso ao relatório do Salomão, mas parece que ele está muito bem embasado, parece que são mil e tantas páginas, por isso que inclusive o Barroso pediu vista, e ele descreve ali um ponto, que eu queria que você explicasse para a gente, a Lava Jato, ela, o dinheiro que foi pago, entre multas e outras questões, ela direcionou diretamente para a Petrobras, quando na verdade teria de ser para a União, explica isso para a gente, e isso configuraria, uma fé, da 13ª vara naquele momento, explica para a gente o que é isso. É um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso, o que acontece é o seguinte, vou explicar com clareza, para todos entenderem, primeiro esse acordo feito nos Estados Unidos, com os minoritários, então o que acontece, o dinheiro saiu da Petrobras, que a meu juízo não deveria, a Petrobras deveria ter impugnado aquela ação, nos Estados Unidos, a Petrobras não fez nada, os caras entraram com uma ação, e a Petrobras fez um acordo, e agora, segundo o ministro Salomão, segundo o ministro Salomão, foi com pressão do Dallagnol e dos promotores, então isso está claro, a Petrobras só fez esse acordo, com pressão da Lava Jato, muito bem, esse dinheiro voltou para o Brasil, voltou para a Petrobras, mas para quê? Para a Petrobras, mandar para a fundação da Petrobras, e aí quem desvendou isso? Quem desvendou foi uma ação, descumprimento de preceito fundamental, que o Alexandre de Moraes, por acaso, foi o relator, foi o relator dessa ação, e nessa ação, ficou claro, inclusive a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, que foi a autora da ação, ela questionou isso, por quê? É o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, que recomanda o Ministério Público, não existe força-tarefa, a força-tarefa tem uma expressão que foi dada, para uma atuação do Ministério Público, no caso do Paraná, lá da Lava Jato, mas esse Ministério Público, ele tem independência, ainda tem, mas ele está subordinado ao chefe do Ministério Público, e à Procuradoria-Geral da República, segundo a Constituição, e aí a Raquel Dodd, questionou isso, na época, foi para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, deu uma liminar, impedindo a transferência desse dinheiro, e aí, uma farsa do ministro Barroso, disse ele, ah, nem se formou a fundação, esse dinheiro nem foi, não foi porque teve uma decisão judicial, que impediu, houve uma denúncia, por parte da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodd, que é a chefe do Ministério Público Federal, ou seja, Dallagnol, estava submetido, subordinado a ela, toda aquela organização de Curitiba, toda aquela organização, mas eles não se sentiam, se sentiam independentes, citam o Conde, esse dinheiro, na verdade, não é dinheiro da Lava Jato, não existe Lava Jato, não existe, é uma ficção, esse dinheiro, quando muito, é da União, o ente que existe, é a União, ou seja, a União é que devia participar, desse acordo, inclusive, a Advocacia Geral da República, não participou, os órgãos de controle, não participaram, e o ministro Alexandre de Moraes, na época, resolveu suspender, exatamente dizendo, que não tem legitimidade, não existe, essa figura da Lava Jato, ser dona de dinheiro, esse dinheiro é da União, se houve um acordo, e esse acordo foi convencionado, que o dinheiro retornaria para o Brasil, ele tem que retornar, para os cofres públicos, então, eles queriam se apropriar, de algo público, para um fim particular, que era essa fundação, esse é o grande escândalo, esse é o grande caso, de corrupção, que segundo o ministro Salomão, tem que ser desvendado, ele inclusive envolve, peculato, relacionado a juíza, e aí não é só a juíza, toda essa organização, inclusive o outro juiz, é isso que o juiz Ápio queria, colocar a público, eles não queriam, estava tudo sob segredo, estava no segredo máximo do processo, então, esse dinheiro ia ser utilizado para eles, para quê? Fazer essa fundação, que seria em 2018, a base para o partido da Lava Jato, por isso que o Dallagnol disse para o Moro, a partir de agora, você será um grande líder do país, como que um promotor vai dizer isso para um juiz, Kondi? Quer dizer, eles não estavam atuando como juízes e promotores, estavam atuando como agentes políticos, e o que é mais grave, volto a dizer, eles estavam em desserviço ao país, estavam conspirando com entidades estrangeiras, isso é caso muito grave, isso é grave de traição nacional, o ministro Salomão está levantando exatamente o que nós estamos falando. Azulena, nesse embate, desculpa, nesse embate do Salomão com o Barroso, quem tem mais condições de avançar, de levar a melhor? Você está me ouvindo, querido? Estou ouvindo, estou ouvindo. Está ouvindo? E eu queria te perguntar também o seguinte, tem chance da Gabriela Hart ser afastada novamente, quer dizer, depois desse processo? Hoje tem, tem, porque na verdade, ontem, o que aconteceu, o que foi suspensa, foi a decisão liminar do ministro Salomão. Isso não impede, porque eles entenderam ali que momento não era, daquele momento não estavam, mas podem aprofundando, eles tendo acesso à investigação, retomar o tema da necessidade do afastamento dela. Inclusive, o ministro Barroso pediu vista ontem, na verdade, foi com relação à abertura do PAD, acho que alguém perguntou quem é o PAD. É o processo administrativo disciplinar, que ela tem que submeter administrativamente. É isso que está sendo debatido no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo. Ele é um órgão que tem o papel de fazer exatamente a correção, a fiscalização da atuação judiciária no Brasil. Essa é a função constitucional fundamental do Conselho Nacional de Justiça. é uma atuação administrativa fiscalizatória. É exatamente o que está em jogo. Se o comportamento dessas pessoas, tanto de de Hart, de Moro, de outros, no caso do Dallayol, tem que ser o Ministério Público Federal, na qual ele tem lá várias investigações. Ele, inclusive, se tornou inelegível, bom lembrar isso, para não responder por aquelas investigações que estavam em curso lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, por relação a Moro e Hart e os outros juízes, os outros três desembargadores, dois desembargadores e um juiz convocado, é o Conselho Nacional de Justiça que tem que apurar administrativamente. Depois, aí sim, chegando à conclusão que eles são responsáveis administrativamente, dá um encaminhamento para o Ministério Público entrar com as suas penais contra eles. É isso que o país está aguardando. Essa é a cobrança que nós temos feito há anos. e na esperança de que, não haja prescrição. Veja só ontem. Ontem já começou aquele papo da contemporaneidade. O ministro Barroso, de uma forma cínica, disse, ah, mas isso foi lá em 2018. Ou seja, já passou mais de cinco anos. É o prazo da prescrição administrativa. Então, você veja o jogo de cinismo. Então, por isso que as medidas têm que ser tomadas com urgência. Quando o ministro Salomão tomou conhecimento, tomou a medida. Eu acho que ele tem muito bem. Pelo que eu estou entendendo aqui na sua fala, meu querido Folena, que aliás está muito didática para todos nós aqui, é que a Lava Jato vai ser realmente escrutinada, querendo ou não, a pressão é muito forte. Existe uma pressão que é pública também, do debate público, pelos desvios que foram ali causados, que já faz parte da literatura do direito brasileiro. José Brasil está dizendo aqui, Folena Moro mandou dinheiro para a 12ª vara de execuções penais, Cris Lebos. Seria compra... Não, ele pergunta, né? Ele mandou dinheiro para a 12ª vara? Não sei se o Folena sabe disso. Seria compra da extensão da tortura para dominar as decisões lá também? Você sabe dessa história aqui? Desconheço. Não, desconheço. Então, o José nós vamos tentar checar depois sua pergunta aqui. Ele diz aí, da ABL pode expulsar o Merval? Que é um absurdo. Edson Antunes, dinheiro público é uma festa. Se der para desviar, se desvia. Eu quero trazer um outro tema para você, Folena. Depois, se você quiser complementar aqui esses comentários, fica à vontade. Mas a aprovação da proibição de posse de qualquer quantidade de drogas ontem no Senado foi agora para a Câmara. Isso tem, na estrutura dessa votação, tem uma tentativa do Lira de chantagear o governo mais uma vez. Está tudo embutido. Tem o desgaste, o conflito do STF com o Congresso brasileiro que me parece que está no seu nível máximo nesse momento. Então, eu queria a sua... Quer dizer, isso pode ser considerado inconstitucional mais adiante. Conde, primeiro eu queria falar do Edson Tunes. Boa lembrança dele. Por quê? Imagina, quem falava em combate à corrupção, agora está sendo acusado de corrupção. Então, veja, olha o que era a Lava Jato. Olha a faça das dez medidas da Lava Jato. Olha tudo que eles fizeram. Eles é que estavam desviando o dinheiro público segundo manifestado pelo ministro conselheiro Luiz Salomão. Está exatamente no relatório dele. Isso é importantíssimo, volto a dizer. Então, olha de que lado quem estava, de fato, promovendo corrupção no Brasil de uma forma moralista e que gerou o fascismo que nós estamos aí nessa luta entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Já está vindo já um bom tempo. De fato, só lembrar a questão lá do Zé Anomanes, o marco temporal que o Supremo Tribunal Federal tomou uma posição e veio lá ao Congresso Nacional praticamente estabelecendo uma nova, criando uma regulamentação para o marco temporal em afronto à decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que na Constituição não existe marco temporal. Então, não poderia uma lei ou uma emenda à Constituição se estabelecer. Muito bem. Agora, Conde, essa questão do porte de drogas é o prosseguimento disso. Isso é muito ruim. Isso é ruim porque, na verdade, quando começa a ocorrer conflito entre poderes, o que nós estamos vendo o tempo inteiro, veja, só para lembrar, um tempo atrás, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, quis passar um pito no presidente Lula com relação àquela manifestação que o Lula fez com relação ao que estava acontecendo em Gaza. E o Rodrigo Pacheco quis desautorizar o presidente Lula. Isso não é papel do Senado Federal nem do Congresso Nacional tratar de relações exteriores. A Constituição Federal diz que quem é o chefe de Estado, ou seja, aquele que mantém relação com outros países, é o presidente da República, não é o Rodrigo Pacheco. Ao fazer isso, ele criou um problema e criou um problema entre poderes. Ainda bem que o senador Omazi, de uma forma prudente, desautorizou o colega dele e teve que recuar. Então, Conde, essa vai ser a sistemática por quê? O que está em jogo? O que está em jogo exatamente o fascismo no Brasil? Então, o Rodrigo Pacheco, apesar de posar de democrata, de democrata, defensor do Estado democrático e direito, ele está fazendo o jogo da extrema direita. Essa é a questão. O que o Supremo Tribunal está fazendo, por meio do ministro Alexandre de Moraes, semana passada você me perguntou, mas ele está agindo de ofício? Não está agindo de ofício, volto a dizer. São as investigações que começam com a polícia, com a atuação do Ministério Público e ele é o juiz. Ele é o juiz relator. Então, o que o Supremo Tribunal está fazendo, não é só o Supremo, são as instituições brasileiras e que o Congresso Nacional deveria fazer também, porque foi atacado, é exatamente fazer o eficaz combate ao fascismo. essas manifestações do Elon Musk nas últimas semanas serviram exatamente para tirar de cena os crimes praticados pelos fascistas, de Bolsonaro, dos generais, comandantes da Marinha, o ministro da Defesa, o Braga Neto e companhia. Então, isso tirou de cena. Então, quando começa a fazer essas crises políticas entre os poderes e atacar o Supremo Tribunal Federal, o que, na verdade, tentam fazer no Parlamento Brasileiro de uma forma indevida é interferir num outro poder, o que, a meu juízo, é inconstitucional, isso é básico dentro do sistema que o Brasil adotou da separação de poderes, não pode, não deveria isso acontecer, não deveria isso acontecer, isso quebra, conduz o desequilíbrio das forças políticas e sociais no país, cria um grau de instabilidade mas o que eles fazem, na verdade, é um jogo político exatamente, Conde, para tentar passar o pano ou, como disse, infelizmente, na semana passada, se referiu muito mal o meu colega que é presidente do Conselho Federal da Ordem do Brasil, que é a hora de virar a página. Não é a hora de virar a página, Conde, é a hora de aprofundar. Então, aprofundar o que foi feito nos últimos quatro anos e que culminou no 8 de janeiro de 2023 e está acontecendo até hoje. As ações fascistas no Brasil são reais. O fascismo perdeu eleitoralmente, mas não perdeu o poder no Brasil. Ele está ativo no Brasil. Ou nós fazemos esse enfrentamento ou o país vai cair num grau de desestabilização. Folena, desde o ataque do Elon Musk ao Alexandre de Moraes, que nós não estamos numa estabilidade institucional democrática ainda. Quer dizer, tem muito chão pela frente. E aí eu quero trazer a seguinte questão para você. O seguinte, o Alexandre de Moraes passou a ser, depois, inclusive, dessa questão do Elon Musk, atacado por setores da sociedade brasileira, incluindo Folha de São Paulo, Estadão, editoriais, dizendo que ele está tendo comportamento autoritário. Teve o artigo do Glenn Greenwald que repercutiu, também dizendo isso, dando razão para o Elon Musk e tudo mais. Como é que você avalia essa situação do Alexandre de Moraes e do STF como um todo nesse limiar da opinião pública e das elites brasileiras, botando pressão e querendo, por exemplo, fazendo avaliação de que o pior já passou e que o Alexandre de Moraes pode voltar agora para a casinha e ficar todo mundo quietinho ali no STF. Como é que você avalia essa situação? Conde, eles são, essa grande mídia, ela é a porta-voz do neoliberalismo. O neoliberalismo é a base do fascismo. Veja, o que está acontecendo, por exemplo, em Gaza é consequência desse neoliberalismo. Só para entendermos o que está em jogo, eles vão defender a posição equivocada do que está acontecendo em Gaza. Então, a mesma coisa trazendo para o Brasil. Eles são porta-vozes do neoliberalismo. Eles são representantes exatamente de tudo que é de ruim contra os interesses do Brasil. E aí vem exatamente qual o papel da extrema-direita. O papel da extrema-direita é ser a tropa de choque do neoliberalismo. Então, jamais a Folha de São Paulo vai querer, de fato, uma apuração eficaz para evitar o fascismo no Brasil. Eles não vão fazer isso porque eles precisam do fascismo porque por trás dos interesses deles está exatamente, representando como meio de comunicação, está exatamente os interesses dos neoliberais. Então, o que está em jogo nessa questão com relação ao Alexandre de Moraes, desses ataques das últimas semanas, o tempo inteiro eles vão fazer isso. Não é que o Alexandre de Moraes seja o maior progressista. Não é. Não é. Mas, o que está em jogo é que o Supremo Tribunal Federal chamou para ele a responsabilidade de guardião efetivo da Constituição que ele é, conforme previsto na própria Constituição. Ou nós fazemos uma ação efetiva de enfrentamento ao fascismo, exatamente como está acontecendo por meio desses processos criminais porque foram crimes que foram praticados ou nós não vamos ter saída. O que vai acontecer é exatamente eles voltarem mais adiante e aí com o entreguismo mais efetivo do Estado brasileiro. Muito pior do que fizeram nos últimos quatro anos de Bolsonaro, como você está vendo agora na Argentina e como nós estamos vendo porque eles são porta-vozes do que tem de pior de pior no mundo nesse momento. E só para concluir, o Narsky está aí cumprimentando, para dizer o seguinte, o Conde, que na verdade toda essa história as pessoas falam assim, inclusive vejo alguns comentaristas falarem isso, o fascismo está tomando o mundo, não é verdade, o fascismo hoje é minoria no mundo, o fascismo prevalece no Ocidente representado pelo imperialismo norte-americano e o colonialismo europeu, o resto do mundo, dois terços da humanidade, está se construindo de uma forma que possa estabelecer uma soberania, um desenvolvimento e uma cooperação entre os povos. Então, o fascismo hoje ele é minoritário no mundo, ele só prevalece diante de pessoas com visão equivocada como esses porta-vozes desses meios de comunicação atrasados no Brasil. Jorge Folena aqui no Uzi News e a gente recebe Reginaldo Nasser, está chegando aqui, Reginaldo Nasser, seja bem-vindo ao nosso programa, está aqui para, a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário internacional agora, Jorge Folena, obrigado, bom trabalho para você, excepcional aí sua conexão com a gente aqui, a gente fez uns testes antes aqui, ficou ótimo, depois talvez o Reginaldo precisa ir para o celular também, vamos ver como é que vai ser aqui, porque essas conexões Rio de Janeiro e São Paulo estão meio prejudicadas. Obrigado Folena, semana que vem estamos juntos mais uma vez. Obrigado. Obrigado.